Vê a tua foto estampada ali no Instagram Confesso que de repente já virei teu fã Eu sei que tô fiel, mas que real Não há como não notar uma beleza assim E essa coisa tão bonita que é você sorrir Deixando a vida linda, leve e solta Eu sei, você sabe, nada é por acaso É vida real Quero desvendar os teus mistérios Você tem um algo a mais, não nego Um olhar também envolvente Vira a imazinha e o corpo sente O que será que você tem por dentro? Quero desvendar teus sentimentos Invade a tua praia Te carregar na madrugada Simbora! Chotezinho maneiro É juro de mágica Vambá! Simbora! Vem... Vem... Vem...